Mequê, Mequê, Família, Família Eu, Agente do Siki Esfancamante Depois de descobrir Que era corno 25 anos dos namorados Mas a surra que levou Meu Deus de ser pecado Vi os olhos dela até a boca Tudo inchado, desse jeito assim tá certo Nada tá errado Sei que o corno deixa irado Mas só que muitos tem exagerado Não lhe faz sentido Mas já lhe deu casa Não lhe deixe o filho A serra já basa Se você não quer alguém, chegue e fale Acaba com isso Pra não passar situações como essa A flora passou Pra entender Quem não tá agressivo tão a dar Oito sei que tão lhe dá Essas miúdas não tem medo Agora eu que só tomo mimo Não tem como controlar Tem sujeito a levar Mas se isso acontecer Meu irmão lhe deixa basar Oito agressivo tão a dar Oito sei que tão lhe dá Essas miúdas não tem medo Agora eu que só tomo mimo Não tem como controlar Tem sujeito a levar Mas se isso acontecer Meu irmão lhe deixa basar Agora vê só Tás preso através de uma hoe Sujaste a corporação Bom e assim tá bom Desce na tua dama Agora te deram também Se bem tem razão Ninguém é melhor que ninguém 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 Você vai por e vão te por Por isso é que os trícitos fica acalmando Nesse tipo de situação Fica nervoso Tá vendo? Mas mata não Mata não Se mata também não Bate não Bro Deixa aí Deixa ir aí Ô, o Nix pra quê? Pra que sou, pois? Vamos É como a natureza Todos têm que Aproveitar